Meus amores, bem-vindos à Amisca. Aqui é uma marca que tem uma pegada muito romântica, traz a modinha de tudo que está sendo usado, as referências da moda para looks. Com preço imbatível, não tem comparação. A gente não conhece marca aqui que tem esse preço. Ainda por cima que faz o all size, né? Exatamente. Então assim, tem roupa para mim, tem roupa para ela, no mesmo look. Por exemplo, olha que coisa mais linda. Dá para falar de verão? Sem falar de linho? Impossível, né? E sem falar do verde, que a gente sabe que é uma cor que está sendo vendida muito. Mas aqui tudo tem muitas cores. E olha só que vitrine maravilhosa que você pode fazer, ó. Ou verde ou rosa, né? Ou areia verde e laranja. Eu adorei essa combinação. O que vocês acham? E você também poderia mostrar na sua vitrine de forma alternada, que ficaria lindo também. E a gente tem o rosa chiclete, que está super em alta. E fica lindo com verde ou até que laranja. Exatamente. E aí, quer fazer um look mais sofisticado para a noite? Não sei quem, coloca uma camisa branca aqui embaixo. É, exato. Para ficar muito versátil, né, gente? E essa calça é simplesmente maravilhosa e ela tem em todos os tamanhos. Agora vamos falar da calça que a Vanessa está vestindo. Olhem que luxo! Ela tem elástico nas costas e ela tem esse shape meio Aladdin, né? É. Maravilhoso. Tem duas coisas que eu gosto nessa calça, além da coisa Aladdin. Ela é jogger, né? Então você pode puxar. Esses botões são lindos, né? Ela é super confortável e ela tem aquela cara de bag europeia, que eu amo, amo. E eu não tinha visto isso ainda do tamanho 50. E aí a gente tem as cores também, né? Ai, gente, uma dica, por favor. E aí vamos falar dessa camisa, que ela traz essa brincadeira das partes coloridas, né? Isso aí a gente está vendo muito, muito no Pinterest. E é claro que a Vanessa trouxe aqui para vocês, gente. Isso aqui também é all sizes, tem todos os tamanhos. Gente, ainda vem aqui com um pouquinho mais fofo, né? Que chama scrunch isso aqui. E eu adoro essa versão, porque a gente poderia usar. Eu usei já agora pouco, aberta como uma terceira peça. Como a Bachur diz, você pode usar também como uma saída de banho. E eu usei aqui assim por dentro, que ficou uma graça. E o que dizer da lese, né? Que andam os tecidos assim também, que são a cara do verão. E aqui a gente traz um pouco de romantismo. Aqui a gente tem o rosa e o vestido branco. É uma lese de algodão. Olhem o detalhe das costas. Que lindo. Agora, Bachur, esse vestido que ela também já provou, gente, olha só. Ele é um tricoline que tem uma pegada mais acetinada, assim, né? Então, ele não amassa tanto. E ele cai melhor para vestido, porque o 100% algodão, ele fica mais armado, né, Bachur? Exatamente. E a gente ama cores. Aliás, mostra um pouquinho aqui dos nichos. É, tudo que eles fazem aqui, gente, tem uma cartela muito extensa de cores. É uma marca realmente maravilhosa. Ó, essa aqui, ó, é a calça tamanho Bachur. E olha só com essa camisa crópede. Que amor que ficou esse look, gente. Essa camisa é uma fofura. Aliás, essa tricoline masculina, né? Que eu falo que ela é o listrado, tá super em alta. Pode apostar, tem muita gente fazendo camisa crópede, crópede. Gente, vale a pena investir. É uma super tendência.